Pergunta, quem tem gordura no fígado pode consumir óleo de coco? Pode e deve, porque ele vai deslocar aquela gordura de lá. Ela pode, se o paciente tem estiatose hepática, pode fazer uso. Só se ele estiver muito ruim, entendeu? Morrendo, moribundo. Ao contrário, não, vai só ajudar. Então, se pode fazer uso, sim. Você vê lá, por isso que é chamado a árvore da vida, entendeu? É impressionante tudo. E a quantidade de coisa que se faz, o coco, tudo aproveita do coco, tudo. Você precisa ver que coisa, o artesanal do coco, que coisa impressionante. E graças ao coco, todo o Pacífico Sul tem saúde. Lá não se conhece nenhuma, inclusive, não existe diabetes, não existe obesidade, não existe doença cardíaca, não existe Alzheimer, não existe nada. Até a pessoa mudar de lá. E tem sempre o estudo. O estudo mais famoso é esse que eu falei, que foi feito pelo doutor Ian Praia, onde ele pegou pessoas de Pucca Pucca e pegou pessoas de Toquelau, que mudaram para Nova Zelândia, que mudaram para Wellington, que é a capital, e mostrou a deterioração. Aí eles têm as doenças degenerativas. Porque quando eles chegam em Wellington, na Nova Zelândia, eles não têm coqueiro em todo lugar, como tem nas ilhas lá. Nas ilhas lá, em qualquer lugar que você for, tem coqueiro, entendeu? Então, Pucca Pucca, 75% da caloria diária advém do coco. Olha que coisa absurda, entendeu? E lá não tem colesterol elevado, não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem nada. Não tem nada. Os idosos são saudáveis e etc.